Oi gente, boa tarde. Aqui está o molde que eu falei lá no vídeo, viu meninas, que eu ia deixar para vocês aí no canal. Então, eu estou colocando a peça já pronta e o molde aqui com as medidas para vocês, tá? Já tem o vídeo ensinando a fazer lá no canal da Zenay de Moura, né? Tem lá o vídeo dessa peça lá eu ensinando vocês a fazer, tá? E agora eu vou colocar a peça pronta e o molde para vocês. Vou colocar no canal Zenay de Moura e no canal Moldes da Zenay, tá bom? Aí vocês vão lá, copiam o molde e fazem essa peça linda e maravilhosa, tá meninas? Veste super bem, tá? Se inscreva aí no meu canal Zenay de Moura, Moldes da Zenay de e vocês vão ter muitas novidades aí, tá bom? Se inscreve, deixa um like aí para mim e compartilha os meus vídeos se vocês gostarem, tá bom? Beijo para vocês!